O dia mais apaixonado do ano está chegando e você já deve estar preparando para a escolha do presente do seu amor. A Galeria das Flores está com kits especiais para o 12 de junho, segmentados em Para Ele e Para Ela, combinando arranjos florais, chocolates, pelúcias, doces, frutas, cervejas, champanhe e outros mais. Também está trabalhando com a reserva e encomendas antecipadas. Faça já a sua. Marque em sua agenda. A Galeria das Flores estará aberta no domingo, dia 10 do 6, das 8h30 às 13h. Em todos os momentos, Galeria das Flores. A Galeria das Flores. Legenda Adriana Zanotto